Fala aí meus somos, ó o Rade aqui do seu canal, Rade Tube, tudo bem com vocês? Eu tô com saudade das lives, não tem nem como não falar isso porque realmente eu tô com saudade da live E ó, eu tô num stand aqui que particularmente tá muito show, que é o stand da Asus Eu vou tentar mostrar tudo aqui pra vocês como que tá o stand deles, que tá bem legal Vamos lá, ó, é o stand da Asus ROG Brasil, né? Ó, e como vocês podem ver, é um stand show de bola e tem uns negócios bem legais aqui Que eu quero mostrar pra vocês, vou ver se eu consigo chegar até lá Ó, isso aqui é uma fila pro pessoal poder jogar aqui Ó, daí ali tem os jogos disponíveis que o pessoal pode jogar Dá uma olhadinha só nos PCs, que beleza, monstruosidade Opa, dando menos um E esses são os PCs, aqui é a saída de quem tá vindo pra jogar Ó, e cada PC tem um nome diferente, vamos ver esse aqui Esse aqui é o do Rato Borrachudo, ó PC do Rato Borrachudo PC do Emerson BR, que monta os PCs Do Cavaco, opa, alguém entrou na frente Ó lá, do Cavaco E o outro, vamos ver se é da Karol Ó, Karolzinha SG E aqui os Note da Asus, que o pessoal tem pra jogar Com headset, teclado, mouse, tudo da linha ROG ROG é aquela linha ali em cima, ó Republic of Gamers, que é a linha da Asus para os gamers E eu vou mostrar um negócio ainda mais legal aqui, ó Olha só isso daqui, esse carrão aqui, ó Esse lindo e belo carro do De Volta para o Futuro Ó, tá até saindo fumaça dele, ó Ó o som Lindo, né? Ó, dá pra ver o painel lá dentro Ó Muito, e ele tá cheio de RGB o carro Tá muito lindo, ó essas rodas E ó, e o cara tá colocando mais luz ali pra sair mais fumaça Né? E aqui é a Asus, ó Ó, quero mostrar também, além do carro, um PC aqui Bem legal, vamos lá Use o case mode bem bonito Eu espero que a gravação esteja ficando boa Que o barulho aqui tá bem alto Ó Chegamos de frente do DeLorean, tá? O carro com o logo da Asus Mas é o carro do De Volta para o Futuro Olha lá dentro Ó, tão abrindo o motor aqui do lado pra gente Especialmente, olha Como que tá, cheio de bateria Carrão lindo Deixa eu tirar o zoom Aê E aqui ó Asus Fog Brasil Ó o skate que você pode planear Bonito, né? Magnífico E olha isso aqui Esse PC Olha RGB no seu sistema de refrigeração Refrigeração link Dá pra ver o fluido passando Aqui a gente tem um personagem do filme Que tá saindo agora Né? Aqui a gente tem um SSD Ó como é lindo E aqui as telas da ROG Olha esses monitores Não, mas esse case mode aqui Ainda está melhor Dá uma olhadinha só Ó Ali dentro tem umas peças do PC Desse lado aqui dá pra ver a placa de vídeo Ó, vou tirar o Aqui fica a placa de vídeo E olha só o canos Que louco Só a Asus mesmo Pra trazer um negócio desse aqui O Asus ROG E não tem isso aí E tem mais um PC aqui ó Esse aqui também é um PC ó Um case mode da ROG O logo da ROG Ó a placa de vídeo aqui Girando Funcionando Pra dar imagem Opa Ele não tá focando Pessoal Mas é a luminosidade aqui E ó Ficou bonito Vou pegar um ângulo aqui Onde dá pra ver o fundo E aí fica mais bonito ainda Ó Que legal O fundo tá explosivo Asus ROG Brasil Bonito Fala aí pessoal Tá ou não tá Aqui tem a gente dama Da ROG E aqui é o Twitch Aqui é o O stand da Twitch Quem streama ó Tá lá em cima Mostrando Ó que legal Dá pra ver bem né pessoal Show de bola Então meus salvos Ó o vídeo termina por aqui Se der eu trago mais alguma novidade Tá bom Então fica de olho aqui no canal E ó Até os memes estão aparecendo aqui Dá uma olhada Vamos ver se eu filmo Quem conhece o Milos Viu aí Tá borrando Ó o Milos Dançando Ó lá Tem até meme aqui Então até o próximo vídeo E deixa seu like E sua inscrição Se você não é inscrito Valeu meus salvos Tchau Tchau Tchau